ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Uma tonelada de droga que ia ser vendida em peças de carnaval é apreendida em Manaus. Polícia prende administrador de condomínios de luxo suspeito de desviar quase um milhão de reais. Homem é preso por matar lavador de carros na capital, na frente da família da vítima. Postos de venda de passagens de ônibus lotam um dia antes do reajuste começar a valer. E ainda mudanças no código de trânsito confundem motoristas. A gente mostra o porquê. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. Uma tonelada de droga foi apreendida aqui na capital. Segundo a polícia, ela veio de Tabatinga e iria ser vendida em peças de carnaval na capital. Três homens foram presos. Foi nessa área de mata, às margens do Rio Solimões, na região do Puraquecuara, zona leste da capital. A droga estava enrolada em mantas e veio de Tabatinga, segundo a polícia. Nós tínhamos conhecimento de que havia chegado um grande carregamento de entorpecentes nos últimos dias e estávamos acompanhando esse grupo. Então, na manhã de ontem, no bairro de São Raimundo, nós conseguimos fazer a abordagem de dois dos suspeitos que seriam os responsáveis pelo transporte e distribuição dessa droga aqui na cidade de Manaus. No carro deles foi apreendido alguns quilos desse material entorpecente. Nós continuamos as diligências e descobrimos que a maior parte do carregamento estava numa região de mata, numa área denominada Costa do Jatuarana. A droga maconha e cocaína seria vendida em festas de carnaval aqui em Manaus e foi avaliada em seis milhões de reais. A maior parte foi apreendida às margens do Rio e 250 quilos em uma casa no Nova Cidade, zona norte da capital. Iria ser distribuída por várias zonas aqui de Manaus e estavam armazenadas em determinados locais. Eles fazem isso, é uma prática costumeira deles. E nesse local eles ficam fazendo gerenciamento de entrega e guarda desse entorpecente. Tanto que foi feita a prisão de um traficante no local que fazia guarda desse entorpecente. Alguns pacotes da droga chegaram a Manaus identificados com as cores da bandeira da Colômbia. Não surpreende, mas é comum eles já estarem mandando o entorpecente marcado. Depois de quatro meses de investigações, três homens foram presos. Eiderlan Correia Lima, de 38 anos, Ebimar Correia Martins, de 30, e Rodrigo Pereira, de 34. Todos brasileiros e responsáveis por transportar e distribuir a droga, segundo os investigadores. A determinação do secretário de Segurança e nosso governador que intensifique essa atividade contra o narcotráfico. Durante dois anos de gestão do secretário de Segurança foram perdidos mais de 20 toneladas. Nós sabemos que a grande maioria dos crimes estão relacionados ao tráfico de drogas. A polícia ainda investiga outros envolvidos. A droga vai ser incinerada. E um casal foi detido em Barreirinha, na região do Baixo Amazonas, por cultivar seis pés de maconha no quintal de casa. A polícia encontrou ainda porções de oxi e duas lanchas, que foram apreendidas por não terem documento. O homem, de 30 anos, foi preso e ficará à disposição da justiça por cultivo e comércio de entorpecentes. A esposa dele, de 23 anos, foi detida e liberada depois de prestar depoimento na delegacia. O homem é administrador de dois condomínios de luxo, aqui na capital, foi preso hoje por estelionato. Ele é acusado de desviar quase um milhão de reais. A acusação é contra Ivo José Caetano Filho. Ele tem uma empresa que administra condomínios de luxo aqui na capital. Ele administrava o condomínio e era responsável por efetuar todos os pagamentos do condomínio. Água, luz, dentre outros pagamentos. E ele conseguiu um token da conta do condomínio. Foi quando ele conseguiu desviar os dinheiros da conta para uma conta de um terceiro. Ainda de acordo com a polícia, em aproximadamente seis meses, o administrador desviou quase um milhão de reais. Dinheiro arrecadado pelos moradores de um condomínio na Morada do Sol e na Ponta Negra. Em um deles, os serviços de manutenção, como jardinagem, água e luz, estavam sendo comprometidos desde junho do ano passado. Um dos síndicos foi quem descobriu o rombo financeiro. Ele alegra inocência, no entanto, o dinheiro desviado seria do fundo de reserva, que já existia lá, né, para casos de necessidades do condomínio, assim como o giro de capital, que seria a taxa condominal, que é paga mensalmente. E isso sumiu tudo, desapareceu, ele sumiu com todos os livros, pelo menos ele alegra inocência, mas todos os livros que estavam, que deveriam estar na administração do condomínio, desapareceram as contas, tudo mais. O dinheiro ainda não foi recuperado. As investigações continuam para saber se existem outros envolvidos no crime. Ivo José Caetano Filho foi indiciado por estelionato e encaminhado para o centro de detenção provisória na BR-174. A seguir, o homem é preso por matar lavador de carro em Manaus. É já, já. Música Música